Olá alunos do Colégio Militar de Brasília, essa é a nossa 43ª aula da Base Comum, uma aula cujo objetivo é preparar vocês para a avaliação. Essa aula, então, constará de uma revisão que vai ser feita mediante a resolução de exercícios. Esses exercícios serão de conceitos básicos em ecologia, cadeias alimentares e ciclo biogeoquímicos. É uma aula elaborada pela equipe do 3º ano de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. FURN, quando um trabalhador no destino, em tempo de fartura, alimenta-se de feijão, farinha de mandioca e rapadura, está ocupando no ecossistema o nível trófico de um A, decompositor, B, produtor, C, consumidor secundário, D, parasita, E, consumidor primário. Então, vamos pensar aqui, a grosso modo, como é que funciona uma cadeia alimentar? Eu tenho os vegetais, a seta sai da comida para quem come, os herbívoros consomem os vegetais, a seta sai da comida para quem come, os carnívoros comendo os herbívoros. Então, vamos ver a classificação aqui. O meu vegetal, ele é o ser fotoautotrófico, ou seja, ele é capaz de captar a energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química através da fotossíntese, então ele produz a glicose. Esse meu vegetal, então, ele é classificado como o produtor do meu ecossistema. Ele ocupa o primeiro nível trófico, é por onde a energia entra no sistema. O herbívoro, quando ele consome o vegetal, ele consegue captar a energia desse vegetal e a matéria. Bom, ele não vai pegar toda a energia que o vegetal conseguiu. Por quê? Porque o vegetal vai produzir o seu próprio alimento, armazena energia luminosa e energia química, mas ao longo da sua vida, para produzir seus tecidos, para realizar a respiração celular, esse vegetal vai gastar energia. Então, a quantidade de energia que ele passa para os herbívoros é uma quantidade menor. Os herbívoros são, então, consumidores primários. Por que consumidores primários? Porque eles consomem os produtores. Eles vão ocupar, então, o meu segundo nível trófico. Depois, nós temos os carnívoros, se alimentando dos herbívoros. Ó, a seta sai da comida para quem come. Os carnívoros, então, eles vão pegar matéria e energia a partir da sua alimentação dos herbívoros. Mas, mesma coisa. Os herbívoros têm a matéria e energia, mas eles vão gastar a energia na manutenção da sua vida. Como que eles vão gastar? Quando eles forem produzir seus tecidos, suas células, quando eles fizerem a respiração vegetal, a respiração celular, desculpem, então, eles vão acabar gastando energia. Significa que a energia toda que eles pegaram, eles não vão passar inteira para os carnívoros. Os carnívoros, então, eles são consumidores secundários. Por que são consumidores secundários? Porque eles estão consumindo consumidores primários. Eles ocupam o terceiro nível trófico. Então, primeiro nível trófico dos vegetais, produtores. Segundo nível trófico dos herbívoros, consumidores primários. E o terceiro nível trófico dos consumidores secundários, os carnívoros. Mas, a vida não é simples assim. Nós temos aqui alguns seres onívoros. Entre os onívoros, nós temos o homem, que podem comer vegetais, podem comer seres herbívoros, podem comer seres carnívoros. Então, vamos lá. Esse homem, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. A hora que ele consome vegetal, ele está funcionando como um consumidor primário, porque ele está comendo vegetal. A hora que ele consome um herbívoro, ele está funcionando como um consumidor secundário, porque ele consome um primário. E quando ele consome um secundário, esse homem está funcionando como um consumidor terciário, porque ele está consumindo um carnívoro. Bom, o meu exercício, ele fala o quê? Que este homem, né, o trabalhador nordestino, está se alimentando de quê? Feijão, farinha de mandioca e rapadura. Bom, feijão é um vegetal. Farinha de mandioca, farinha é feita a partir da mandioca, que é um vegetal. Rapadura vem a partir da cana de açúcar, que também é um vegetal. Então, esse homem está comendo apenas vegetais, que são produtores. Então, este homem está ocupando o lugar de um consumidor primário, letra E. O primeiro exercício aqui, então, Enem 2010. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. E as setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Então, observem aqui nessa minha figurinha. A seta sai do alimento para quem consome aquele alimento. Então, aqui a seta está saindo dessas algas, desses vegetais aqui aquáticos, em direção a quem consome, aqui em direção a quem consome. Esses peixes maiores consomem peixes pequenos e consomem os moluscos. E essa garça aqui, essa ave, consomem tanto peixes maiores quanto peixes pequenos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componentes dessa cadeia alimentar apresentar a maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento deste metal? Então, imaginando que ocorreu um derramamento deste metal e que esse mercúrio, ele se acumula. Então, ele não é degradado, ele não é digerido, ele não vai ser eliminado. Ele vai ficar acumulado nos tecidos vivos. Como que a gente analisa isso aqui? Primeira coisa. Quem é o produtor do meu sistema? O produtor, eu vou ter vários aqui. A setinha está mostrando apenas um, mas aqui. Esses aqui da margem. Algas. Enfim, todos esses seres fotossintetizantes, eles são produtores. Por quê? Porque eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Consumidor primário, aqui eu vou ter dois. Peixes pequenos e os caramuchos. Por que eles são consumidores primários? Porque eles se alimentam dos produtores. Consumidor secundário. É aquele que consome o consumidor primário. Aqui, eu marquei apenas o peixe para evitar ficar muita seta para um lado e para o outro. Mas, a gente pode observar aqui o seguinte. Se eu seguir essa cadeia alimentar aqui, produtor, consumidor primário caramujo, consumidor secundário, o peixe, ele é simplesmente consumidor secundário. Agora, se eu olhar essa cadeia aqui, produtor, consumidor primário, o peixinho, consumidor secundário, essa ave aqui, essa ave também funciona como consumidor secundário. Então, vejam que eu não vou ter só o peixe como consumidor secundário. Se eu observar essa cadeia aqui, essa ave funciona também como consumidor secundário. Porém, a ave também tem o nível trófico de consumidor terciário. Quando? Quando eu utilizo essa cadeia aqui. Planta, produtor, caramujo, consumidor primário, peixe, consumidor secundário, ave, consumidor terciário. Ou, aqui, planta, produtor, peixinho, consumidor primário, peixe maior, secundário, ave, consumidor terciário. Então, vejam que essa ave, ela utiliza, ela faz parte, ela pode ser classificada em dois níveis tróficos diferentes. Onde será que eu vou ter maior acumulação do meu? Eu tenho aqui as seguintes respostas, né? Então, a letra A está falando que as aves são os seres que vão ter maior acumulação. Então, pois são predadores de topo nessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais erros. Letra B, caramujos, pois se alimentam das raízes da planta, que acumulam maior quantidade de metal. Letra C, peixes grandes, são esses aqui, pois acumulam mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. Peixes pequenos, letra D, esses aqui são os peixes pequenos, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam de plantas contaminadas. E letra E, plantas aquáticas, então seriam essas aqui ou essas aqui, pois absorvem grande quantidade de mercúrio na água através de suas raízes e folhas. Bom, se o mercúrio é acumulado, não é degradado, significa que cada nível trófico vai acumulando mercúrio. Então, o peixinho vai ter uma quantidade de mercúrio ao se alimentar, assim como o caranguejo. Esse consumidor secundário, quando se alimenta do primário, cada vez que ele se alimenta, ele não come um peixinho só ao longo da vida dele, não come um caramujinho só. Ele vai acumulando mercúrio. E essa ave aqui, ao se alimentar dos peixes grandes e dos peixes pequenos, não interessa se ela vai ser consumidora secundária ou terciária, interessa que ela vai ser um predador de topo, que vai se alimentar de todos os seres aqui, e ela não vai comer só um peixinho ou só um peixe grande ao longo da vida dela. Vai comer vários. Cada vez que ela consumir, ela vai acumulando o mercúrio que estava no corpo desses peixes. Então, a resposta aqui, letra A. Nessa questão do Enem 2013, então, estudos do fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida, marcando aqui, produção primária líquida. E a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e alvas. Do grupo de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ao ecossistema, são. Então, lembrando que eu marquei ali produção primária líquida. Agora, nós temos as seguintes alternativas. A. Aves. B. Algas. C. Peixes. D. Insetos. E. Caranguejos. Ok, vamos olhar isso aqui então. Botei essa figurinha aqui para vocês. A questão não trazia essa figurinha de brinde. Eu estou colocando aqui para a gente poder trabalhar em cima. Então, vamos lá. A minha energia, então, ela é irradiada, ela chega no sistema, um tanto dessa energia é refletida, um tanto é absorvida, mas os meus seres produtores fotossintetizantes conseguem captar uma quantidade dessa energia e, por meio da fotossíntese, transformam essa energia luminosa em energia química. Então, eles vão utilizar a clorofila para a transformação dessa energia luminosa em energia química. Quem são esses seres? Os vegetais. Essa quantidade de energia transformada em energia química, então, é a minha produtividade primária bruta. Quando eu falo em produtividade primária, eu estou falando dos seres produtores. Ok? Essa produtividade primária bruta, então, está toda essa energia que o vegetal conseguiu. Entretanto, para manter a sua vida, ele tem um gasto de energia. Esse gasto de energia está representado aqui pela respiração. Ele varia de 1 a 2,5%. E aí, o que sobra? O que sobra é a minha produtividade primária líquida. É aquilo que vai estar disponível para os próximos níveis tróficos. Então, para os herbívoros e aí, se eu continuar a minha cadeia alimentar, eu vou ver outras produtividades. No caso dos animais, produtividade secundária. Toda vez que eu falo em produtividade primária, eu estou falando dos meus produtores. Como eu calculo essa minha produtividade primária líquida? Bom, é tudo que o meu produtor conseguiu, a produtividade primária bruta, menos o que ele gastou com a respiração, que é o que representa o que ele gasta na manutenção da vida dele. Então, veja, se eu tenho tudo que ele conseguiu, menos o que ele gastou, eu vou ter a minha produtividade primária líquida. Essa produtividade varia de 2,5% a 4%, por quê? Porque é em torno de 5% do que está disponível de energia que o meu vegetal consegue absorver. E o que ele gasta, dependendo do ser vivo, vai ser de 1 a 2,5%. E aí, eu vou ter, então, a minha produtividade primária líquida. Olhando as alternativas aqui, essa ave é um animal, peixe é um animal, inseto é um animal, caranguejo é um animal. Todos eles vão ter produtividade secundária. Quem tem produtividade primária é a alga, que é o meu produtor. Resposta, letra B. Bom, próximo exercício, FUVEST, São Paulo. Bom, nitratos me lembra, então, o ciclo do nitrogênio, certo? E aqui tem A, trigo, B, arroz, C, cana-de-açúcar, D, milho e feijão. Coloquei aqui pra vocês essa figura, que é bem legal, ela mostra o seguinte. Eu tenho aqui um vegetal, e na raiz desse vegetal tem o surgimento desses nódulos, tá? Esses nódulos, eles podem surgir na parede da raiz, ou ela pode surgir aqui nos pelos absorventes. Como é que surgem esses nódulos? Então, eu vou ter ligação de bactérias, que são bactérias fixadoras, e aí eu já vou dar o spoiler da resposta, bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias vão se ligar aqui a algumas raízes específicas, e vão fazer nódulos, aonde essas bactérias vão ficar, e essas bactérias vão facilitar, então, a fixação de nitrogênio. São os seres vivos que são capazes de retirar o nitrogênio que está em abundância na minha atmosfera, uma grande reserva de nitrogênio na atmosfera, e vão fixar esse material, esse nitrogênio, nas raízes de algumas plantas. Olha aqui na figura, qual é a planta que é capaz de fazer esses nódulos associados com bactérias fixadoras, no gênero aqui, no caso, gênero risóbico. São as leguminosas. Professora, eu não sei que plantas são leguminosas. Leguminosas, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, eu tenho feijão, soja, lentilha, ervilha, grão-de-bico, todas aquelas plantas que formam um fruto, assim, comprido, normalmente um fruto seco, ele não é muito cheio de água, e que quando eu abro esse fruto, eu tenho as sementinhas aqui dentro, esse fruto é chamado de legume. Plantas que produzem este legume são plantas leguminosas. Então, vejam, dessas que tem aqui, trigo, arroz, cana-de-açúcar e milho, a que tem a formação deste legume aqui é quem? O feijão. Então, o feijão, vou ter aqui como exemplo também, é a minha planta leguminosa. Por que ela tem menor probabilidade de esgotar os nitratos do solo? Porque essas bactérias que ficam nas raízes das leguminosas são capazes de fixar o nitrogênio do ar. Então, em vez da planta apenas sugar do solo os nitratos, ela já tem aqui em associação mutualística nas raízes, bactérias que fazem essa fixação de nitrogênio. Então, elas não vão só retirar do solo, mas elas vão fixar também nitrogênio no solo. Próxima questão, FUVEST, São Paulo. No ciclo do nitrogênio, os seres que devolvem N2 à atmosféria são as bactérias. Então, vamos lá. Que transformam nitritos em nitratos, são as desnitrificantes, são as que transformam nitratos em nitritos, são as que transformam resíduos orgânicos em amônia ou são as decompositoras. Bom, eu trouxe aqui de brinde para vocês uma figurinha do ciclo do nitrogênio. Então, vejam. Na atmosfera, é onde eu tenho meu grande estoque de nitrogênio. 70%, 80% de nitrogênio está aqui na atmosfera. Agora, não é todo ser que consegue retirar esse nitrogênio da atmosfera. Quem consegue fazer isso são os seres fixadores. Então, eu tenho bactérias fixadoras de nitrogênio que podem estar associadas às raízes das leguminosas. Todas as leguminosas são plantas que têm esse fruto aqui, ó, compridinho, que eu abro. Tem várias sementinhas dentro, chamadas legumes, certo? Ou essas bactérias podem estar no solo. Então, as bactérias que retiram o nitrogênio e fixam nas raízes das leguminosas ou no solo são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Quando eu transformo a partir da decomposição ou através do nitrogênio fixado, eu faço amônia, eu tenho o processo de amonificação. Existem bactérias nitrificantes que fazem a nitrificação. A nitrificação tem duas etapas. Uma eu transformo amônia em nitrito e na outra eu transformo nitrito em nitrato. Bactérias decompositoras, não só as bactérias, mas os fungos, mas como aqui diz respeito a bactérias, eu vou tratar só de bactérias, são aquelas que fazem a decomposição, elas fazem a mineralização, elas permitem a ciclagem de nutrientes. Então, quando um vegetal morre, quando um animal morre, quando libera fezes, quando um vegetal perde folhas, frutos, ramos, quem quebra essa matéria orgânica e mineraliza, ou seja, torna disponível para que plantas retirem através das raízes, são os seres decompositores. Como decompositores, eu tenho bactérias e tenho fungos. E tenho bactérias desnitrificantes que são aquelas que devolvem o nitrogênio para a atmosfera. Então, o que ele perguntou aqui? No ciclo do nitrogênio, os seres que devolvem o N2 para a atmosfera, aqui, vão devolver o N2 para a atmosfera, são quem? Bactérias desnitrificantes. Letra B. Próximo exercício. PUC, Rio Grande do Sul. Os ciclos do carbono e do oxigênio estão interrelacionados por estar diretamente associados. A. A fotossíntese e a respiração. B. A organismos mortos e a decompositores. C. A organismos mortos e a fotossíntese. D. A respiração e a combustão. E. A fotossíntese e a combustão. Bom, alunos, quando a gente olha essa questão, a gente percebe o seguinte, ele está tratando de dois ciclos importantes aqui. Ciclo do carbono e do oxigênio. E quando eu olho as alternativas, parece que todas fazem sentido. Então, vamos lá. F. A fotossíntese. Eu tenho consumo de gás carbônico, liberação de oxigênio. Respiração. Eu vou ter o consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. Né? Decomposição. Quando eu falo em decomposição, eu tenho liberação de carbono, inclusive carbono para a atmosfera. Né? A fotossíntese aqui, de novo, ó, de novo, eu tenho associação de carbono e oxigênio. Respiração. Já falei combustão. Vejam. Combustão, eu tenho a queima do oxigênio e a liberação de gás carbônico, né? Então, ao olhar aqui, eu tenho a impressão de que todos fazem sentido. Mas eu tenho que olhar, então, qual é a resposta que estaria mais correta. Qual dessas respostas é a que é melhor me mostra a interação entre os ciclos do carbono e do oxigênio? Muitas vezes, o examinador faz isso aqui, ó. As alternativas todas fazem sentido, mas eu tenho que procurar aquela que me descreve melhor o evento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe essa figurinha de brinde para vocês aqui, aonde ela fala do ciclo do carbono e do oxigênio. Então, vamos lá. Gás carbônico, eu tenho gás carbônico no ar e eu tenho uma forma de retirar esse gás carbônico do ar, que é através da fotossíntese. Então, na fotossíntese aqui, eu vou consumir o gás carbônico e vou liberar o oxigênio. Esse oxigênio, por sua vez, ele tem várias formas de ser retirada da minha atmosfera. E só através da fotossíntese que ele chega aqui. Aqui eu estou representando vegetais terrestres, mas eu quero que vocês lembrem que grande parte da nossa fotossíntese deve-se aos oceanos. Então, seres oceânicos, tanto algas pluricelulares como algas de fitoplancton, seres fotossintetizantes de fitoplancton, são importantes para a liberação do oxigênio que a gente tem. Mas então, através da respiração de animais, respiração de vegetais, pela combustão, aqui o fogo, a utilização em máquinas, a queima, aqui tudo isso aqui seria combustão, eu vou utilizar o oxigênio. Depois eu tenho aqui a liberação, por meio da combustão, por meio da respiração, só tem uma forma de retirar. Então, vejam, tudo isso aqui me mostra formas pelas quais eu tenho uma inter-relação do ciclo do carbono e do oxigênio. Mas qual dessas é que me mostra a melhor relação? É essa aqui, fotossíntese e respiração. Por quê? Porque a fotossíntese, eu retiro o gás carbônico e eu libero o oxigênio. Na respiração, eu consumo o oxigênio e libero o gás carbônico. Então, são reações antagônicas. Os reagentes de uma reação são os produtos da outra. E assim sucessivamente. Enquanto na combustão, eu tenho só, por exemplo, a retirada do oxigênio e liberação de gás carbônico, mas eu não tenho devolução do oxigênio. Percebe? Então, essa inter-relação, onde eu tenho relações, onde eu tenho reagentes de uma equação, como produtos da outra, reagentes de uma, produtos da outra, eu tenho na fotossíntese e na respiração. Ah, botei aqui, a decomposição não aparece aqui, mas a decomposição é um evento no qual eu tenho liberação de carbono também. Então, aqui, fotossíntese e respiração. Enem, a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio dos seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando A, a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para consumo das populações. C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. E, regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Bom, então vamos ver o que o texto nos fala, né? Ele nos diz o seguinte, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Ou seja, o próprio texto já está me falando da importância aqui que vai ocorrer uma redução da quantidade de água doce disponível. Certo? E aí ele fala que o responsável por isso são os usos e consumos de atividades humanas. Ok? Então vamos ver as alternativas aqui. Letra A. A quantidade total, mas não a qualidade de água disponível no planeta? Veja, não a qualidade, a qualidade também, né? Cada vez que eu tenho a poluição de recursos de água, cada vez que eu uso agrotóxicos e esses agrotóxicos pela chuva são levados ou para o lençol subterrâneo ou para lagos, rios, mares, etc. A minha qualidade da água está ficando pior também. Letra B. A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Então, essa é a resposta, né? Eu vou alterar a quantidade, o texto já fala, e a qualidade. Letra C. Vamos ver as outras para a gente tirar qualquer dúvida. A qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Apenas no subsolo? Será que só a água do subsolo é que vai ter problema? Não. A gente tem rios que estão mortos por uma série de processos, vocês vão ver mais para frente, mas inclusive a utilização de defensivos agrícolas, de excesso de nitrogênio, de adubação, poluição, chorume de lixo, tudo isso acaba poluindo não só a água do subsolo, mas também de cima. Apenas a disponibilidade de água superficial existente em rios e lagos? Apenas as superficiais? Não. O do subsolo também, né? Porque tem infiltração, e não só rios e lagos, né? Mares também. O regime de chuva, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Não a quantidade de água? O próprio exercício já fala que a quantidade é que será. Então, a resposta, letra B. Questão do Enem 2012. Então, considerando essa cadeia alimentar aqui, fitoplancton, fito, vem de vegetal, indica vegetal. Planktons são seres microscópicos. Então, quem são esses fitoplanctons? É a parte do plankton, micro-organismos que vivem em ambiente aquático, que são capazes de realizar fotossíntese. e tem clorofila, fazem fotossíntese. Esse meu fitoplancton aqui, então, é o produtor do meu sistema. Ele serve de alimento para copépodes. Esses copépodes são, então, meu consumidor primário, são microcrustáceos. Servem de alimento para sardinhas. Sardinhas são, então, meu consumidor secundário. E as sardinhas de alimento para atuns, que atuns são consumidores terciários. Então, o que esse exercício fala? Ele fala que nesse ambiente entraram águas vivas. E que essas águas vivas consomem copépodes. Então, eu estou fazendo uma interpretação do que tem nesse texto aqui. Consomem copépodes. Se eu botei mais um consumidor aqui, que está consumindo, meu consumidor primário, esse aqui é um consumidor secundário. Esses seres aqui vão acabar competindo pela alimentação dos copépodes. Será que essa minha quantidade de copépodes é suficiente para alimentar todo mundo? Bom, no texto também fala que ocorre sobre a pesca das populações. Desculpe que aqui ficou o hífen separando e não precisava. Mas, enfim. Houve sobre a pesca de sardinhas. Então, como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição. Vamos observar aqui. Se eu coloquei mais um consumidor, além da pesca da sardinha, eu estou, então, diminuindo aqui a quantidade de copépodes. Porque tem mais gente consumindo esse ser aqui. Se eu diminuo os copépodes, fitoplâncton aumenta. Se eu tenho menos copépodes, é menos gente comendo fitoplâncton, a quantidade de fitoplâncton aumenta. Por outro lado, a quantidade de sardinha diminui. Diminui pela pesca e pela competição com as abas vivas. Se a sardinha serve de alimento para atum, a quantidade de atum diminui. Certo? Essa aqui é uma análise da nossa cadeia alimentar. Vamos ver as respostas. Então, aqui, coloquei de novo o meu gráfico aqui. Então, as sardinhas consomem copépodes, significa que a quantidade de copépodes cai, porque eu tenho mais gente consumindo. Sardinha cai pela competição, pela pesca. Atum perde a alimentação, cai. Fitoplâncton é o único que foi favorecido, porque eu estou diminuindo quem consome fitoplâncton. Certo? Então, aqui, quem que vai diminuir? A população de atums pelo aumento da população de copépodes? Não. Se eu botei mais gente consumindo copépodes, copépodes não vai aumentar. Diminuição da população de copépodes, em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas, vejam, eu acrescentei águas vivas, que estão aumentando o consumo de copépodes. Então, não tem porquê a quantidade de copépodes diminui, mas basicamente porque eu acrescentei um outro ser aqui. Então, C, da diminuição de fitoplâncton, devido à redução do estoque de copépodes, olha só, os fitoplâncton não vão diminuir, eles vão aumentar a quantidade. Se eu estou tirando o predador dele, eu aumento o número de indivíduos. O estoque de copépodes, em função do aumento da população de atums, gente, o que está acontecendo aqui na população de atums? A tendência é que eles diminuam, porque eu estou tirando aqui o alimento deles. E letra E, diminuição da população de atums, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Ok, essa aqui é a minha resposta. O atum vai diminuir em função da diminuição, da redução do número de sardinhas, que veio, então, por causa de uma competição grande aqui com as minhas águas-vivas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.